Aqui, não sei, mas parece que sim, médico, macamo, boa noite, yeah. Dou um beijo nela, chego no trabalho, o tempo todo eu penso nela, eu tive a hora de voltar pra casa, ficar com ela, meu dia se completa quando estou ao lado dela, minha boniquinha, minha amiga, minha bela, ela é a dona do meu ser. Nossa casa é um cantinho do céu, sensores do meu presente, sem ela não sou nada, não, coisa mais linda que Deus me deu, sem ela não sou nada, não, coisa mais linda que Deus me deu. Quando ela me toca, eu fico ou me arranhar, meu amor, é como um beijo, eu tomo paredes, meu amor, ela me devolveu a me arranhar, meu amor, me faz tocar os meus, é melhor de medir, meu amor. Seu jeito de tocar me envolve, conhece todos os meus pontos. Nosso cantinho é um cantinho de alegria, sempre bela é a minha, minha simpatia, os pratos dela tem um toque de magia, e na cama ela é doce que até vicia. Nossa casa é um cantinho do céu, sensores do meu presente, sem ela não sou nada, não, coisa mais linda que Deus me deu. Sem ela não sou nada, não, coisa mais linda que Deus me deu. Quando ela me toca, eu fico ou me arranhar, quando ela me toca, eu fico ou me arranhar, meu amor. Faz tocar, é melhor de medir, meu amor. Confogado com alegria, sem ela não é doce que até vicia, você tem um cantinho do céu, sensores 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 do céu. Que Deus me deu Vamos ver Américo, tudo bem? Tudo É assim, cantar Hermínio Hermínio tem um tipo de melodia muito própria e tu na tentativa de fazer aquilo que faz o Hermínio, entraste sempre no dia, que foi pior mas como se não bastaste passaste o tempo todo ao lado do tom, ok? Então, atenção não sei se porque o tom não era o ideal para ti, ok? Não era o teu tom certo ou aconteceu aí alguma coisa, por teres entrado sem certeza e sem segurança ok? Passaste a música toda ao lado tínhamos duas coisas em cima do palco, tínhamos a música que ouvíamos e tínhamos a cantar ao lado, então atenção a isto, ok? Obviamente que a partir daí aconteceram todos os outros erros que os meus colegas vão falar. Para mim o mais importante é isto. Sim. tiveste ao lado da música isso é mau, ok? Sim. Obrigado, duas! Foi uma atuação normal para mim espero que tenhas convencido o pessoal lá em casa para votar para ti próxima vez dá um pouco mais obrigado Lorena Américo Olha, eu acho que tu podias fazer muito mais tu podias fazer uma sua melodia mas eu penso que mas eu penso que tu fizesse um passe-hop né? Sim. no dia do Hermínio então não posso ser muito feliz na música trabalho mais nisso obrigado 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 Lorena Obrigado Obrigado